Quem depende do transporte por aplicativo para se deslocar por Goiânia tem encontrado dificuldades. Demora e cancelamentos tem sido algo comum. Semana passada eu tive um exemplo muito negativo. Eu chamei seis veículos para poder me levar para uma consulta médica e todos eles cancelavam. Aí eu fui descobrir depois que o motorista me atendeu, é porque eles estão tendo dificuldade com o aumento do combustível, está tendo muita falta de motorista. Então as corridas pequenas eles estão cancelando porque não são atrativas para eles. Eu estou tendo muita dificuldade em pedir. Para não chegar atrasada eu tenho que estar pronta 15 minutos antes, porque os carros estão cancelando as viagens, tem poucos motoristas. É, praticamente todo mundo que pede um carro por aplicativo quer agilidade e nenhuma dor de cabeça. Mas infelizmente os atrasos e também os cancelamentos têm sido frequentes. E o motivo, segundo os próprios motoristas de aplicativo, é que muitos colegas têm abandonado a profissão, porque são muitos gastos e pouco lucro. Complicou a situação do motorista a questão custo, principalmente o combustível. O combustível alta muito grande, manutenção, troca de óleo, troca de pneu, tudo isso subiu. E o aplicativo ele não repassa esses valores. Às vezes o motorista, o passageiro o valor sobe, mas o motorista não repassa. Segundo um levantamento feito pela Cooperativa dos Motoristas de Transporte Particular, o custo operacional hoje é de 88 centavos por quilômetro rodado, enquanto os aplicativos repassam 96 centavos. Ou seja, é preciso rodar 250 quilômetros para ganhar 20 reais. O motorista que roda de aluguel de carro, ele ainda tem uma conta mais fácil, que ele só tem ali a diária do carro no dia e também o custo do combustível. Então ele não tem outras manutenções. Mas a partir do momento que o custo do combustível aumentou tanto, que ele às vezes precisa rodar 4 horas, 5 horas a mais para conseguir fazer aquilo que ele fazia, ele já viu que não se tornou mais compensativo e devolveu o carro para poder estar seguindo com outra função. De acordo com a classe, Goiás tinha cerca de 30 mil motoristas de aplicativo. Em Goiânia, eram 18 mil. Eles acreditam que esse número está defasado, já que boa parte abandonou as ruas. A tarifa está defasada. Quando eu comecei a rodar, o combustível era 179, 189, o álcool. Hoje a gente está aí, ele passando dos 4 reais. E é o nosso maior custo durante o dia. É o que a gente mais faz a conta para saber se vai buscar mesmo um passageiro ou se não vai. Então muitas vezes nós não estamos próximo daquele passageiro, não tem como ir buscar ele, porque o custo daquela corrida não vai compensar. Sem apoio por parte das empresas de aplicativo, foi criada uma cooperativa que pretende orientar os motoristas, reduzir gastos e em breve lançar uma plataforma própria. Nós lançamos ela agora em junho, porque nós estávamos buscando exatamente as parcerias para atender aquilo que é a dificuldade do motorista, que é a redução do custo operacional dele e aumentar o valor do quilômetro rodado dele. Nós vamos inaugurar a partir de julho agora o primeiro PA, que é o ponto de atendimento do motorista de aplicativo. Para quê? Ele vai ter lá pneu, troca de óleo, alinhamento, balanceamento. Uma coisa é o motorista comprar 4 pneus. Outra coisa, nós nessa gestão negociamos 10, 20 mil pneus para o motorista. Então a gente consegue um preço mais barato e assim é com combustível.